Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no portal Soagro Lembrando que aqui para o pessoal se inscrever, assinar o sininho Aqui tem as várias reportagens, a previsão do tempo Lembrando que é para o Paraná Para o Brasil é no canal do tempo Peter Schoy e Ronaldo Coutinho Antes vamos pegar aqui o que está acontecendo Nós temos agora nesse fim de tarde chuvas e trovadas espalhadas aqui pelo Paraná Alguns pontos fortes também dá para ver aqui no radar de Cimepar Vários pontos, não é todo o estado Tem vários trechos que não chuveiram e talvez nem chovam Aqui em volta do Cascavel também teve alguma chuva Passou algumas trovadas, Santa Catarina também Tudo trovadas na maior parte do Noval Teve alguns pontos com chuva até significativa Mas o mais importante é que a chuva veio E de hoje para amanhã continua com essa chuva Amanhã ainda tem chuva também Principalmente talvez alguma coisinha na madrugada Amanhecer, dar uma melhorada, volta de novo Porque vai passar a frente fria No domingo pequena possibilidade de chuva Talvez mais nessa parte aqui do Paraná No sudoeste pouca chance Na segunda dificilmente chove Na terça também não Lá por terça noite ou quarta volta a ter chuva Vocês veem que vai ter um bom volume de chuva Aqui no oeste, sudoeste do Paraná Aqui só uma média Vai ter locais que pode dar 50, 60, 30, 20, 15 Portanto aqui tem chuva por milho safrinha Que por enquanto esse mês de março Não tem problema Até o final de março nós temos chuvas Acima do normal no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul E bem acima do normal aqui no Paraná No Paraguai A medida que for avançando em direção a abril Começa a diminuir A temperatura também A primeira quinzena foi quente A segunda quinzena fria O amanhã talvez não passe de 28, 29, 27 no domingo 28, 29 na segunda As mínimas entre 15 e 18 graus Cai mais ao longo da próxima semana Tanto que a média até o final do mês Está indicando temperaturas abaixo do normal O que é excelente por milho Ele gosta de frio de manhã e calorzinho à tarde A tendência é que faça mais frio no outro fim de semana Para quem quer saber do Brasil e as tendências Se inscreva no nosso canal Peter Schauer, Ronaldo Coutinho E acompanhe A todos um bom fim de semana Torcer para que São Pedro capriche E pelo menos o mês de março está bom Da Climaterra, Ronaldo Coutinho Tchau Tchau